Os melhores do comércio e serviços. Tudo que é bom com o Brasil fica melhor. Programa Cidades do Sul, especial 141 anos de Campos Novos. Nós vemos até uma fazenda que é uma referência aqui nesse município. Fazenda Santa Mônica. Eu já quero de pronto agradecer ao Hernani pela acolhida aqui a nossa equipe. Muito obrigado. Ao lado do seu filho Adriano. Fala um pouquinho pra gente sobre a Fazenda Santa Mônica. Bem, é uma fazenda que nós já temos aqui há 40 anos. Aqui nós produzimos agricultura, pecuária e suinocultura. Somos em 18 funcionários, então a equipe é boa. O pessoal está vendo lá o fundo aqui, vacas leiteiras, vacas holandesas. Quanto de leite é produzido aqui? 100 mil litros por mês. Feliz por estar aqui em Campos Novos? Sempre, sempre. Eu moro aqui desde sempre, desde 1965. E estamos comemorando hoje 141 anos do nosso município. Com muito prazer. É, o Hernani, que coisa boa. Sucesso pra você, Hernani. Muito obrigado. Um grande abraço a todo mundo. Hernani Zorteia é da Fazenda Santa Mônica, em Campos Novos, Santa Catarina.